Break new... Air 2! Yeah yeah! Yeah yeah! Yeah yeah! Oh yeah! Tá faltando uma musiquinha Edu! Então o senhor não quer que esse jornal acabe. Por si só, esse jornal se acabou. Não tem preciso mais nenhum. Minha caneta BIC, tá à disposição de vocês pra atender o bem-estar da população sem extrapolar os limites da lei. Tá certo? Calma. É isso. Assim como não dá pra deixar de repetir que o mundo e o Brasil vivem sim uma crise que é grave. A gente também precisa respirar. Remédio pra dor de cabeça. O que é remédio pra dor de cabeça? Dorflex. O propagão Dorflex vai ser logo mais, tá certo? Dorflex. Dorflex.